Então, você que tem um Mitsubishi na garagem já deve ter se imaginado dirigindo na lama, fazendo uma trilha ou encarando uma aventura fora do asfalto. Agora, já imaginou que a chave para viver essas experiências pode estar bem aí na sua garagem? Eu sou o Bruno Lohance e convido você, cliente Mitsubishi 4x4, a embarcar comigo no Mitsubishi Motorsports. O Mitsubishi Motorsports é o rali de regularidade mais tradicional do Brasil. Há mais de 25 anos, ele atrai pessoas que gostam de emoção sobre quatro rodas. Uma experiência exclusiva para você, cliente Mitsubishi. Na competição, os pilotos e seus navegadores têm o objetivo de manter-se dentro do tempo e dar velocidades estipulados pela organização em cada trecho. Na bagagem, não é preciso ter experiência. E na garagem, não é preciso ter um carro preparado de competição. O único item que não pode faltar é disposição. As equipes precisam ter muito foco e disciplina no percurso. Um atraso ou uma passagem adiantada é motivo de punição. Ganha quem perde menos pontos. A disputa é dividida em três categorias de acordo com o nível de cada um. Da galera iniciante aos mais experientes. É para todo mundo. Amigos, familiares e parceiros de prova também podem participar. O Mitsubishi Motorsports reúne em cada disputa uma comunidade de apaixonados por competição. E tudo rola em meio aos destinos fora de estrada mais incríveis do Brasil. Agora, toda vez que você olhar na sua garagem, você vai lembrar. Se tem Mitsubishi 4x4, tem emoção. E fique tranquilo, os trajetos foram projetados detalhadamente por uma equipe de especialistas, pensando em todos os cuidados para garantir a sua segurança e da sua família. O time da Mitsubishi também adotou uma série de protocolos para cessar o risco de transmissão da Covid-19. Prontos para encarar mais esse desafio? Fique atento ao calendário das etapas e aos locais em que elas acontecerão. E para todos que querem participar, nada melhor do que se inspirar nas histórias de quem voltou. Confira os vídeos, fotos e material completo dos eventos no nosso site e redes sociais. E inscreva-se para participar das experiências que irão tornar a sua vida mais 4x4. E inscreva-se para participar das experiências que irão tornar a sua vida mais 4x4.